No vídeo de hoje, eu vou ir atrás das novas formas dos Pokémons de Rissue, dando o novo jogo do Legends Arceus. E, mano, tá muito top. Olha aqui, só um espalheirzinho pra vocês de como tá. Nossa, mano. Tá muito da hora. E eu tenho um desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar a palavra Pokémon em 3 segundos. Quem conseguir vai ganhar aquele coraçãozinho, beleza? Beleza? Então, desafio do like tá valendo em 3, 1, 2... E agora, com o trevinho! Com o super 1! Conseguiram, galera? Então, clica aí no botão de gostei e bora chegar em 4 mil likes pra série continuar, beleza? Então, agora fica o vídeo, tá muito legal e muito quefeitinho! Divertido! Bem-vindos ao nosso segundo episódio, jogando a nova versão do Pixelmon, na versão 9.0. E, mano, no primeiro episódio, pra quem perdeu, a gente pegou o nosso Pokémon inicial, pegamos um Golurk do jeito Treva, né, Trevor? Claro, né, mano? E pegamos um Ghastly e um Larvesta. Muita gente, mano, perguntou durante o vídeo por que que o Feta e o Treviu não estão jogando. Ah, eu queria jogar! Eu queria jogar, mano, também. Não sei o que fazer isso daqui, mano, não. Galera, vou falar agora no começo do vídeo, pra vocês não perguntarem de novo. Basicamente, o mod tá com um bug que eles não conseguem entrar, tá ligado? Basicamente, eles entram e ficam totalmente lagados. Então, eles tão vendo minha tela, por causa disso. Mas se alguém conseguir resolver isso aí, sabe como resolve, né? É, se alguém resolver, porque, mano, eles entram, fica tudo azul, fica tudo o céu do Minecraft e eles caem, tá ligado? Basicamente, fica full lagado pra eles, beleza? Se alguém perguntar, avisa aí, por causa disso. Mas eles tão aqui comigo, tá? Mas, bom, eu tenho um objetivo hoje, gente, mano. Você tá vendo esse meninão aqui? Eu tô vendo esse carinha aqui? Ele tá level 34, certo? Se eu não me engano, eu acho que no level 36, ele vai virar Decidue. Só que eu vou fazer ele virar um Decidue de Rissui, Treviu. E tu sabe fazer isso? Não. Uma pranjinha dele. Será que se tu der um Locate Biome pra tudo, só dá uma olhada, não tem Rissui, será? Vamos dar uma olhada, ó. Locate... É... Vamos... Pixelmon. Pixel... Hum, acho que não, velho. Rissui, hein, vamos ver. Rissui... Não, mano. Não sei como eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada na wiki, mano. Se não tiver como, vamos fazer que a gente coloque ele? É, vamos botar, mano. Vamos colocar ele. Olha quem que a gente encontrou aqui, Trevinho. O Pokémon do Xará, não é o vinho que ele gosta? Ah, ele tem a nova versão também, mano. Que da hora, velho. Como é que você que bota também pra nova versão? Não sei, mano. Eu dei uma olhada aqui, mano. Parece que não tem como, mano. Pro... Ah, no Block Free, é. E, mano, eu tava vendo, Trevinho. Sabia que tem gente no YouTube que conseguiu colocar esse Pixelmon pra multiplayer, mano? Mano, mas como será, né, mano? Mano, eu tava vendo o vídeo do Inê, mano. Ele conseguiu. Eu falei, como que ele fez isso, velho? Mano, mas eu acho que eu tenho uma teoria, Trevinho. Ah, qual? Provavelmente foi em servidor, tá ligado? E aqui... Não é servidor, servidor aqui. Então, acho que não tem como aqui. É, a gente tá usando lã, né, Elfim? É, não é servidor, servidor. Ah, mano. Ah, eu vou comprar um servidor. Vou testar. Mas sabe o que é pior? Mano, eu não sei nem mexer com o bagulho de servidor, mano. Muito menos eu, mano. Ih, eu também não sei, hein. É, peguei. Deixa eu ver. GG. Meio gentile. Tá, mano. Já é mais um Pokémon que a gente vai colocar da nova versão. Tá, agora eu vou ir atrás do Arcanime, Trevinho, mano. Eu sei que aquele pássaro braviário, acho que é, ele spawna, né? Verdade, Trevinho. Ele tem a versão nova. É, ele spawna que eu sei. E agora, cadê? Tem que achar pelo não pelo chão, acho, pelo céu. É, vou precisar voar. Tá, eu vou ir atrás, então, desse agora. Ou de um Growlite pra transformar ele em Arcanime. Demorou, mano? Demorou. Oh, louco aí, não esquece do Voltorb também, acho que se não me engano ele tem também. Onde que o Voltorb spawna, você sabe? É deserto, eu acho. Ah, então eu vou ir atrás. Tá. Mano, que isso, velho? Não sei, mas tem muito ferro ali, eu fio. Não é ferro não, é coisa, meu. Ah, tá, é que eu não conseguia ver direito. Mano, que isso, mano? Eu acho que é um spawn de lendário, eu fio. Vai lá em cima. Mano, eu vou dar uma olhada, mano. Nunca vi essa estrutura no Pixelmon antes. Oxi. Calma. Sabe o quê? Eu acho que isso é como se fosse um mini bioma, parece, Alfinho. Pra Pokémon tipo metal. Será? É uma rage. Ah, é uma rage. Que louco, mano. É como se fosse um... Um telef... Teleférico, não. Como é que se chama aqueles post... Telescópio? Telescópio. Telescópio, parece telescópio. Não, sabe aquele post grandão, Alfinho? Cheio de pio. É, que ficam naquelas... Ou de telefone, ah, de telefone. De telefone, é, de telefone. Farol? Ah, não, Pokémon olhando pro seu... Que da hora, mano. Gostei dessas rates. E sabe uma coisa que eu não encontrei até agora, mano? Foi em ginásio, velho. Será que tem ginásio nessa versão? Ah, espero que sim, né? Mano, já que faz sentido, hein? Mano, é que eu não encontrei nenhum ainda, mano. Meu Deus. Eu também, a gente não viu nenhum, né? Nenhum spawnado. Mano, e a gente já foi em várias vilas, tá ligado, mano? Tá, eu vou encontrar agora o Arcanine, ou o Voltorb, ou sei lá. Daí eu vou transformar eles em Rissui, beleza? Que é a nova geração, a nova versão aí do Pixel 1. Fechou, galera? Fechou. Fechou, vou continuar andando. Andando. Que Pokémon que é aquele? Ah, é o Pokémon âncora. Tá, bora. Tem a bolsa ali, mó legal. Tá, bora evoluir então esse coisinha. Ai, vai demorar um pouco. Vai. Vai demorar. Vai. Faz uma raid, mano. Aí é dois toques. É, mas sabe o que é complicado? Achar a raid, tá ligado? É, agora é a raid. Tem pouca agora, né? É. Saudade, quando eu tinha muita. Saudade. Épocas boas, né, eu vim? Épocas boas. Será que vocês já conseguem entrar? Pra vocês irem pra nós, né, eu vim? Ai, eu vou perder. Ah, ganhei. Será que vocês já conseguem entrar, mano? E agora, né, eu vim? Será que eles já arrumaram, velho? Ah, mano. É meio triste jogar sozinho, tá ligado? Oh, né, eu vim? Se o Trevor tivesse aqui, ele ia estaria com a Pokédex inteira de Rissui, tá ligado, mano? Jamais, jamais. Mas o Trevor tá ali, ó. Olha ele ali na terceira. Ah, é verdade, né, o Trevor aqui. E o Fenton? Olha o Fenton aqui. Tem uma bigorna, filho. Renobia pra Trevor e Fenton. É, mas vai gastar XP, né, né? E aí, mas que você vai usar esse XP? Pra... Pra... Você aí! Pra nada. Não sei, Sam, peraí, mano. Gigi, mano. Peraí, cadê ele? Já, usa o modo Trevor pra capturar, já. O que que era um outro? Cadê ele? Aqui é Forrest, né? Uuuuh! Ah, o menino! Nossa, lobo com o rosto do lobo. Ó, de primeira. Se eu não pegar de primeira, eu tô bugado. Aí, testa o jeito do Trevor. Foi quase, hein? Foi quase, hein? Não, vou ter estado do jeito do Trevor, né, Vim? Mano, mas eu acho que o meu jeito da... Não sei lá, acho que a dos dois é a mesma coisa, mano, de verdade, mano. Se pegar, tu tá ligado, né? Mano, toda vez que você pegou na sorte de primeira, foi com o jeito do Trevor, mano. Não foi. Foi, sim. Não, vai! Eu lembro. Não consigo escapar, mano. Deixa eu sair! Deixa eu sair? Tá, vamos lá, jeito Trevor, hein? Você lembra, né? Vou desmaiar. Tá, pelo menos não foi de primeira. Nossa, agora ele fica na forma transformado, fora da batalha. Que da hora, velho. Ih, acho que não tá nem mexendo, hein, Trevor? Acho que não tá nem mexendo. Ah, velho, cara, eu usei os amazentas, foi um dos lendários mais bonitos recentes, né? Nossa, eles são muito top. E não precisou ser dragão, né? Que geralmente, tipo, é dragão, né, que é os mais bonitos. Eles batem em dragão, na verdade, né? É. Batem pesado em dragão. Mas esse, entra aí, mano. Vou largar. Vou largar! Agora vai entrar, eu deixei. Cortei o vídeo, entra, vai. Cortei o vídeo, entra na Pokébola, faz isso. Cortei o vídeo, vai. Eu compro aquela raçãozinha top, né, o Fim? Opa! A Max Dog Pet, né, o Fim? Vou comprar aquela raçãozinha pra ele entrar. É, eu compro a ração Trevor, vai. Ei! Cara, ele tem a espada, vai do jeito novo, vai, vai do jeito novo. Vai, vai, vai do jeito novo. Vai, vai do jeito novo. Vai, captura do jeito novo, vai. Não, agora eu vou no Trevor também. É, eu vou reclamar se não captura ainda. É, se eu gastar todas as minhas no Trevor, eu vou reclamar. E ele reclama mesmo. E ele reclama mesmo, isso é o pior. Não quer entrar! Tá bugado. Não, é fraco do sonho que eu vou ter. Mas ele é fácil, mano. O catch rate dele não é tão difícil, mano. Entrou. Ai, deixei, beleza. Olha, que arvorezinhas bonitas fica, né, mano? Ficou mó legal, né, mano? Ficou muito top. Olha, tem umas gramas meio laranja ali. Onde? Lá, nas arvorezinhas. Tá, agora essa foto evoluiu o Dark Tricks, mano. Pera, deixa eu vir aqui realar, né, ele. E, mano, eu quero ver que natro que veio o meu Zayce, mano. Porque veio uma da mente pra nós, né? Ah, ele é calmo, só perdeu o pior ataque dele. É. Só os ataques físicos dele que vai... Mas olha que da hora, ele não perde mais! Olha lá! Ele não perde mais! Que da hora! Gostei, gostei disso! Nossa, ele fica muito top dessa forma, mano. Tá maluco! Mas meus amigos já entraram, sabe? Será que eles já entraram, mano? Tô apertando aqui, tá, e não tem ninguém. Tá ligado? Tá, eu vou ter que fazer uma Rage, mano. Pro... Ah! Quer spawnar? Tu não tem nenhum daqueles meteorizinhos de spawnar Rage? Não, mano. Infelizmente não, Trivitus. Trivitus. Tá, mano. Eu vou ficar aqui, mano. Deco derrotando. Daqui a pouco eu vai vir. Daqui a pouco eu upo, mano. Eu acho. Eu acho, né? Eu acho, tá ligado, mano? Daqui a pouco eu upo, Spawn, mano. Sei lá. Deixa eu ver. Que velho que você é? 18, é? E você? Nossa, mas 39 é pesado, velho. Não era pra afetar não, mano. Eu sou fantasma. O que é isso? Oxi. Que fita é essa? Não tem mais efeito pra... É... Tirar os efeitos também. Tirar as partidas de Pokémon. Não, meu Deus. E tá tendo efeito de luta? Vamos ver se tá tendo mais efeito. Morrer. Vai ser o último, mano. Vamos lá e... Faltou um. Não, 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 não. Não faltam só um pouquinho, né? Não, quase. Ah, esses aqui tão batalhando. Será que você vai ser o premiado? Vai ser? Ah, acho que foi. Eu peguei um attack dark, mano. Vou pôr aqui. Beleza? Está evoluindo! Ai, mano. Meu Deus, esse teu erro é muito legal. Esse lendário é muito esse lendário. Esse inicial é mó legal, né, mano? Eu gosto dele. Olha, esse tá muito bonito. Ah, ele ganhou o attack dele. Spirit Shaco. Ele é bem bom, mano. Coloca no pé aqui, mano. Tá. Agora vamos fazer o teste. Tem um boato rolando na internet. Que agora você pode voar nele. Não lembro se dava ou não dava. Trevinho. Ah, dá, dá, o filho. Deixa eu ver. Mano, eu acho que eu vou estar muito bugado nessa versão, velho. Na moral, mano. Eu acho que eles não conseguiram configurar para voar ainda em Pokémon, acho. Mano, eu não sei, mano. E aí, o pesado e o alfinho. Ah, pera. Ah, agora foi. É tipo Buzz Lightyear. Você não vai ser plano, né, tá ligado? Eu não entendi. Ele dá um pulão e depois ele... Sei lá, mano. Olha lá. Ele pulou. Aí cai. Mano, eu sinto que aquela barra azul ali é meio que a minha velocidade, sei lá. Tá ligado? Não sei. Não sei. Posso estar tirando pira, mano. Mas sei lá. Ah, é tipo um cavalo. Ah, cavalo do Mine? Aham. Essa vela aqui não é minha não, né? Não. Não. Não, mas lembra que a tua tem uma montanha? Tô cheirando a série mais bonita. Vê se tem coisa no baú ali, ó. Ó, tem time ball ali. Tem um baú em cima. Vamos dar uma olhada. Que não vai ter, mano. Esse cara não tem a nossa... Eu acho que estão configurando ainda essa versão, acho que eu vim daí. Por isso que não tem nada. É, por isso que tá bugado, né, mano? Tá. Vamos fazer o seguinte agora, mano. Já que, mano, eu não encontrei nenhuma maneira de colocar, mano, na versão nova. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu só vou usar o game modezinho pra trocar a texturinha dele. Só pra ficar bonitinho. Só pra ficar legal. Só pra ficar bonitinho o vídeo, né, Vim? Só pra ficar legal. Tá bom, galera? Porque, mano, eu procurei na wiki. Eu procurei tudo quanto é canto e não tem. Até procurei spawns deles e também não encontrei. Então eu vou fazer isso, não morreu? Um passo de mágica. É, um passo de mágica. É tudo em prol da imaginação. Então, Júlio, agora, pirilim, pim, pim, pirilim, pim, pam. Mude meus pokémons para... E sua? Funcionou, galera! Falei, mano. Não passa de mágica, meus pokémons viraram um da nova geração. Vocês acreditam, mano? Falei, eu acredito. Tá, mano, agora eu queria minha cama pra dormir. Tem que dar dormidinha, né, pra descansar e acordar bem. Não, eu queria ir pra rede, tá ligado? Mas, né, eu perdi minha cama. Tá, vou mostrar então aqui. Aqui, ó. Primeiro temos o nosso querido pokémon inicial, mano. Que... Olha que coisa linda, velho. Mano, é muito top, mano. Mano, sei lá, ele parece um ninja. Sei lá, mano. Não era aquele chapéu meio japonês, assim, muito louco, sabe? Aquele... Tipo da Kata, de Naruto? É. Mano, muito, muito, muito brabo, velho. O quê? Não tem. Muito brabo, tá consigo, vai, né? É, mano. Ah, mano, parece que eu tô... Parece que eu tô na... Que aquela... Sei, que aquelas galinhas gigantes, né? É, tem um anime. Como que é? A filó, que é meio gerar isso. Olha lá. É filó, é filó. É filó, é filó. Tá, agora temos o Boltorme, mano. E que eu acho que ele não mudou muita coisa, tá ligado? Ele... Sei lá, mano. Ficou mais... Olha o aninho dele, de sede. É. Mas agora ele tem um quadradinho pra fora. Lembra que não era, Alfinho? Só era texturizado. Ah, e sabe de uma coisa? Ele tem um buraquinho aqui. Eu acho que ele é tipo uma bolinha de Natal, tá ligado? Ah... Oh, não. Oh, não. Eu acho, Alfinho. Ele é baseado na pokebola de Rissu, Alfinho. Lembra que a pokebola de Rissu é meio assim? Ah, ele é meio tipo sem cor, não é? É, e tem tipo aquela paradinha na cabeça. Ah... Mano, depois eu vou ver como que é que dá essa pokebola de Rissu. Tive uma ideia. Tá, eu vou testar depois. Agora temos aqui o Zoru, tá ligado? Que pra mim é um dos pokémons mais bonitos de Rissu. Mano, na moralzinha. Olha essa perfeição, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Olha, é muito bonito. Eu queria ter um destinho. Mano, ele é muito lindo, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Maravilhoso. Ai, sabia que essa daqui feitinha... É a mesma fruta da Yamato, de One Piece. Ai, que louco. Entendi. Parece mesmo. É uma lenda japonesa, sabe? Do lado do Japão. Uma louca, mano. E tem o Growlite também, mano. Que... Sei lá, ele vira... Não sei. Eu não sei explicar. Porque parece que não tem um algodão na cabeça. Ele fica mais bonitinho. E troca todas as tipagens, galera. Ó, isso aqui fica fogo e pedra. Que era só fogo. Esse daqui vira normal e fantasma. Que eu acho uma tipagem muito legal. O Voltorb vira elétrico e planta, tá ligado? E o... O Deciduei eu gostava mais da tipagem antiga. Que era... É, né. Fantasma e Lona. Não, eu gosto também. Pelo Deus, eu já contava. Fantasma e grama. Eu gostava mais. Tá, será que eu tive uma ideia, Trevinho? Ah. Tipo assim, você falou da Pokébola de Rissur. Será que se eu pegar o Pokémon que dá Pokébola e ele vira? Uh, faz sentido, hein? Porque eu não vi, mano, na Wiki. Parece que não tem craft. Aí, ó. Ah, não tem craft. Nada? Não tem craft. Ah, mano. Mas será que não tem pra comprar no CDPC? É, pode ser que tenha. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver, vamos ver. Tem Pokébola? Ih, não tem. Não tenho, mano. Mas pode ser que em outro lugar tenha, Trevinho. Tipo, eu não é certeza. Tem que ficar dando uma olhada nas ilas, Alvinho? Tem que adivinhar? É, vai ter que adivinhar e ir nas ilas e ver se tem pra vender. Ah, 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 ah. Sabe que isso pode demorar uma eternidade, né? Não sei, fraco do sonho. É hoje. É hoje que eu tô conversando com isso. Nossa senhora. Tá, eu vou dar uma olhada, mano. Mas eu não sei não se vai ter, galera. De coração mesmo. Tô que toque esses lendários aqui, viu, rapaziada? Olha isso daqui. Dúvida de você pegar, hein, Alvinho? Vamos ver. Ah, de primeira. Hoje eu tô que toque esses lendários, mano. Meu amigo. E sem ser mais dentro, só falta a Eternatus agora. Ficou até spawnar, hein? Ah, isso daí vai vir fácil, eu acho, hein? Ah, mas acho que eu tenho que entrar em batalha com ele pra ele ficar daquela forma. Quero ver que ele vai entrar agora? Eu odeio minha vida, mano. Eu odeio minha vida, mano. Falei, gente. Eu já queria entrar em batalha pra ele virar a forma corral, né, Edman? E aí eu pegar ele na forma corral, né, Edman? Mas você sabe como funciona o universo, Alvinho? Se você quer, o bagulho não vem. Quando você não quer, o bagulho vem. Essa deve ser a maior prova do universo. Pior que é, mano. Uma vez eu só na série do Ofinho lá pra zoar. Mano, vai pegar o Larvitar ali? Ah, mas é sempre ele. Você que tá? Ah, é. Você que tá lá? Tá. Na série do Ofinho lá que eu só ia pegando a Lunala lá, eu só tá aqui. Eu falei, olha só, vou capturar, hein? E aí, capturei. Ah, mano, eu vou acabar comigo. Ah, o Hufflet é do coisa, mano. Vem cá, eu quero você. Cadê? Aqui, ó. Ele é a primeira evolução do Braviário. Ele é bom nesse Pokémon, né? Mano, eu gosto muito dele, mano. Eu acho muito da hora o design dele. Ele não foi pro outro lado, né, mano? Ele não tá fugindo de fim, né? Ele parece um Chiquinho. Vai lá, vai lá. Esse sim parece a Filola, ó. Ah, mano, ele tá mó alto, mano. Pega o Paito. Você pegar um Pokémon que voa, por que tu não vai que eu decedui? Porque eu não voo nele, mano. Ah, é verdade, não voa mais. Será que eu não tenho aquelas habilidades de derrubar os Pokémon? Algum Pokémon de você? Eu acho que o Zeiss você não tem, eu acho. Vê se o Zeiss eu não tenho uma habilidade de derrubar os Pokémon. Ele é fada? Ah, não vou. Vê o Zeiss ali. Vê as habilidades dele. Fez eu perder o tempo a todo, né, Filho? Ai, vou achar outro. Aqui veio o level alto, viu, mano? Olha isso daqui. 47, mano. Olha, 47, mano. É que ele só tem uma evolução, né, Filho? É de prima. Jeito ovo. Jeito ovo. Jeito ovo. Jeito ovo, Trevinho. É isso, mano. É isso. Jeito ovo e funciona, mano. Respeito, mano. Vamos ver a nature que veio. Dá um prazer. Dá um pouco esse aí, tu azulé. Por que que esse não veio no outro, né, Filho? Não, mas eu não gosto da tipagem, mano. Tá. Agora a gente tem que transformar o Hufflet em Rissuã. Rissuã. Mano, eu não sei pronunciar o nome dessa região, mano. Na moral, velho. Não, já tem uma cama aqui. Vê se o Zama... Bota o Zama dessa pra fora pra ver se o Zama transforma. Deixa eu ver. Quem tá com isso, hein? Entra em batalha com alguém, então. Pera. Aí, ó. Agora eu vou dar um run. Ah, moleque! Muito bonito, né? Ah, agora eles ficam pra sempre. Gostei, gostei. Tá, mano. Vamos voltar lá pra minha vila que eu não faço ideia onde é mais, tá ligado, mano? É que vai que a evolução também fica pra sempre agora tudo. Será? Hum. 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 Tá, eu vou voltar lá pra minha vila, mano. E aí a gente vai... É só trocar esse Hufflet. E aí a gente finaliza, demorou? Bora. Demorou. Mano, eu evoluí aqui o meu Hufflet. Hufflet. Não sei pronunciar o nome dele. E, mano, ele já virou um braviário, né, viu? Nossa, mano. Ele... Deixa eu ver. Mostra aí pra mim. Já que eu precisava voar, né? Eu fui atrás pra evolu... Evolui. Hum. Você tem que voar? A cara do Trevor é brava. Eu vou ver, mano. Será que eu consigo voar nele, mano? Por favor. Ah, mano. Você não voa mais, mano. Olha, eu... Você tá na moda aí de voar, né, Ovinho? Eu não sei voar mais, mano. Eu não consigo voar mais no Pix. Você tem que ser um voar... Só voar alto. Só voar alto. É, tipo, mano... De verdade, aquela barra azul é como se fosse a minha velocidade, parece, tá ligado? É, tipo, cavalo, Ovinho. Ah, mano. Não sei. Eu quero voar de novo. Ah, mano. Você plana só, tá ligado? Mostra, mas... Isso é muito difícil. Será que tem ainda o mundo das ultra-bichas? Eu acho que eu não percebi até agora, mano. Eu também não encontrei nenhum portal... Ah, ah, ah. Eu não encontrei nenhum portal aberto. Eu não encontrei nenhum ginásio, tá ligado, mano? Eu acho que é por causa que tá na 9.0.0, mano. É, mano. Deve estar... E eles tão fazendo o rework de tudo, sabia, Ovinho? Nossa, mas vai dar muito tempo, mano. Ah, eu acho que na próxima atualização já vai vir com muita coisa, né? Ai, mano. Eu espero só que vocês consigam jogar comigo. Ah, eu também. Ah, tem uma rede, eu vou fazer. Opa. Vamos ver. Electrunk? Electrunk é... Tá, não vou brincar, não. Acho que eu vou com o Leidardo. Vai apelar, né, Treminho? Não, mas vai mesmo, mano. Mesmo que seja uma Electrunk duas estrelas, Treminho. Que? Quick Attack. Ah, não. Ah, quase sou livre, né? Não sei. Não. Vai na Max Candy e Ametista, ó. Ah, não. Não era pra caminho, não. Ah. Ah. Mano, que é isso? Não. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não. Tipo, pra dar uma... Pra dar um suspense, mano. É, mano. Ah, mano. Queria fazer outra raid, mano. Deixa eu ver se encontrou, mano. Tá mó difícil encontrar, mano. Tá maluco. Porque eu chuto que você não tem o portal das Ultra Beast, agora é só com raid, por enquanto. Pera, como? Tipo, se não tiver os portais das Ultra Beast, é só com raid pra tu achar elas agora. Masterball? Ah, fala uma coisa, Treminho. Eu coloquei o mod de... Mod de ver coisas, ó. De ver craft, tá ligado, mano? E eu fui ver, mano. Não tem craft. Não tem craft, mano. Não que eu fosse já fazer, se tivesse, tá ligado? Se eu não me engano, eles colocaram isso porque tem um mod, se eu não me engano, que tu pode modificar os craft do Minecraft, sabia, Fim? Sério? É. E aí tu pode craftar... Olha lá, olha lá. Deu ideia. Olha lá. Não dá ideia. Não é? Fazer... Pode mudar os craft do Minecraft, Treminho. Isso é interessante. Mano, mano, eu tô com muita saudade de voar. Eu queria tentar encontrar uma raid, meio que até de vídeo. Ô, Fim, caminhadinho. Eu vou largar, meu amor. Não largue, não largue, ô, Fino. Eu vou largar. Tá, basic... Ah, tenho ali uma raid, tá. Galera, basicamente, mano, eu vou fazer, tipo, no próximo episódio, então, eu vou atrás de um oshaote, tá ligado? Nossa, Nithium. Eu vou atrás de um oshaote pra fazer ele da versão nova, tá ligado? A estrela. E falta o que mais daí, Trevinho? Daí depois vai faltar... Evoluiu o Zoro, mano. Eu acho que é... Tá meio que zera... B! Será que eu aguento? Eu acho que não é por causa do escudo, Ovinho. Será que tiraram esse escudo, né? Você... Eu convido. Eu... Peraí, peraí, que deu um daninho. Peraí, peraí. Ah, recuperou a vida. Tá meio que... Ah, eu acho que... Ah, não. Ih, tem escudo. É. Talvez, Goent. Calma. Calma. Vai. Eles colocaram o sistema aqui, o escudo... Ah, o cara tem G2 também, é que tá aqui junto com o Trevinho. Ah, GG. Calma, calma, talvez dê. Nossa, mas é fraca da nuvem lá atrás. Olha, até onde está o nuvem, tá, mano? Mas os caras tão usando... Mais um escudo, mano. Que escudo é esse, mano? É, lá no Pokémon o escudo acho que recupera a vida, eu acho, se não me engano. Não, mas recupera o escudo também? Tem dois escudos até... Nossa, mano. Não vai dar não, acho, vamos lá. Ó, tem dez turnos, hein? Se alguém morrer agora é... Vai, mano, acho que dá. Acho que dá, vai, 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 tira bastante vida, vai. Agora não tem mais escudo, vai. Vai, 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 regaça. Vai, vai, vai. Vai, gente, ataca! Para de usar Stonehead, mano! Não vai dar, não. Ó, ao fim, agora a única coisa que você tem que fazer é vencer. Olha, seus meus amigos! Olha isso, como o Hila. Se estivesse comigo, a gente já tinha derrotado. Tem rio como, mano? É ataque de grama, provavelmente. Opa! Opa, calma. Mano. O sonho é real, calma. Eu não me engano, tem algum Pokémon aí que tá recuperando... O que é que tá real, mano? Ele tá usando ataque síntese. É, ele tá recuperando toda a vida, mano. Meu Deus! Vai, mano. Para de usar esse ataque, por favor. Vai. Vai, vai. Vai. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu prometo. Alguém tem que descar, mano. Eu prometo. Eu vou desmaiar. Opa, agora já vai rilar a ficar menos agora. Ó, agora foi. Eu vou desmaiar. Turno 8, mano. É 10 turnos? Só se algum dos Pokémon mandar um ataque a Tango, olha aí. Vai, vai, vai. Que não. É útil, mano. É útil. É útil, mano. Se for, é agora. Se for, é agora, mano. Não é possível que os caras vão fazer uma dessa, mano. Oi? Nossa, olha aí. Que maravilha. Vamos ver e eu ganhei. Meu, pegou muita coisa, mano. Até Dederite. É verdade. Eu nem tinha visto Dederite. Nem liga mais Dederite aqui, tá ligado? Uma. Duas. Ah, tá. Esse não pega, né? Isso aí vende, eu acho. Pô, isso é muito bom, tá? Galera, é isso então, mano. Clica aí no botão de gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Eu vou atrás de Oxelote agora. Tchau. Tchau.